Tiago Invitido, é bem, não é brincadeira, olha só Ela fica só de portãozinho, não liga pra sair, ela só fica no WhatsApp Tá raro de encontrar uma mina assim, acho que eu consegui, eu encontrei você E esse eu vou tratar de honrar, apresentar minha família Vou te surpreender, e quando acordar no outro dia Vai me chamar de vida, que eu sei de fortalecer E nesse eu vou dar várias línguas de botar na mucete Vou te surpreender, e quando acordar no outro dia Me explana pra mim, senão elas vão querer Vou te surpreender, pois senão elas vão querer É o bicho, é o bicho, é o bicho Tem um moleque pesadão, dois menos sangue bom, tô comendo um arado só Eu tô pesado na pão de 15, tiago, tá fumando, sentado pra ser uma gostosa Tranquilo, daqui a pouco vai mandar, mas se ele errou no vídeo, calma que eu vou acertar Obrigado meu Deus, sempre fui fazer, sempre isso aconteceu E sempre vai abençoar, eu tô tentado Mandando pesado no proviso, pode vir deixar comigo Tô aqui com os meus amigos, pesadão aqui no Flash Fizemos um vale, e hoje o vale prometeu